Após a entrega primeiramente à presidência da Conferência Episcopal no domingo, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja em Portugal apresentou seu relatório final na segunda, 13 de fevereiro. Desde janeiro de 2022, quando a comissão foi constituída, 564 vítimas deram seu testemunho, sendo 512 validados e 25 serão encaminhados ao Ministério Público. Os estudos concentraram-se em abusos ocorridos entre 1950 e 2022 e aconteceram em contextos como seminários, igrejas, confessionário, casa paroquial, escolas religiosas, entre outros. Os abusadores foram padres religiosos, professores, escuteiros, catequistas e demais envolvidos com a vida eclesial e 96,9% do gênero masculino. Algumas destas pessoas, poucas, já referem no seu discurso a importância de reconhecer os direitos da criança, a introdução da vítima como preocupação maior e também revelam o conhecimento das práticas de ocultação e da solução da mudança de paróquia de sacerdotes ou de consagrados que tiveram estes problemas. Do perfil das vítimas, apurou-se que 57,2% são homens e 42,2% do sexo feminino. A idade atual deles é de 52,4 anos e 88,5% das vítimas vivem em território nacional. Mas há testemunhos de pessoas que vivem agora na Europa Ocidental, continentes americano e africano. Em Portugal, os cinco distritos com mais depoentes são Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Leiria. 53% da população participante é católica, sendo 25,8% de praticantes. 40,9% são casados e 60% têm filhos. 32,4% dos respondentes são licenciados. 12,9% possuem mestrado. A maior percentagem de crianças foi abusada entre os 10 e 14 anos de idade. 58,3% dos testemunhos foram de fatos ocorridos entre o início dos anos 60 e 1990. De 91 até hoje, concentra-se 21,9% das situações. 77% das vítimas nunca apresentaram queixa a pessoas ou estruturas da própria igreja. E só 4,3% formalizaram queixa em tribunal. O trabalho da comissão e do grupo de investigação histórica apresentou um caráter pioneiro. Pela primeira vez, cientistas sociais tiveram acesso aos arquivos das dioceses, institutos religiosos no país, após uma carta de autorização do secretário de Estado do Vaticano, dirigida ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A pesquisa aos arquivos deu-se em 21 dioceses, incluindo o ordinariado castrense, e 127 institutos religiosos. Todos os bispos e institutos responderam o inquérito. Provavelmente nunca antes, em tão pouco tempo, uma instituição foi chamada de uma forma sistémica a abrir os seus arquivos. Imaginei isto noutras situações, nas universidades, nos bancos, etc. O que significa que, do vosso lado, há uma responsabilização e um acto de coragem de abrir efetivamente os arquivos e de os estimar enquanto tal como possíveis pilares daquilo que é uma capacitação acrescida do ponto de vista social da Igreja no contexto destas comissões que patrocina. Além de membros das comissões francesa e espanhola, o membro da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, Padre Hans Ohner, participou da apresentação do relatório ao público. Um movimento em toda a Igreja que segue o desejo do Papa Francisco de tolerância zero aos casos de abusos contra crianças e adolescentes. Eu entendo que ouvindo e cuidando das vítimas, famílias, escolas e paróquias e ministros da Igreja não será o fim, mas o começo de um trabalho. Eu espero que haja um verdadeiro compromisso das comunidades, dioceses e congregações religiosas em Portugal e em todo o mundo no cuidado para que não haja mais crimes e omissão da Igreja. A comissão fez uma opção metodológica de colocar sempre no centro do seu estudo a pessoa da vítima. Muitas delas relatam os impactos psicológicos e os efeitos sobre a sua afetividade e sexualidade. A comissão fez ainda recomendações gerais, tanto para a Igreja como para a sociedade, tais como um pedido público de perdão por parte da Igreja, proposta de uma nova comissão para a continuidade dos estudos, formação e supervisão de membros da Igreja, cessação de espaços físicos fechados para atendimentos individuais e apoio psicológico continuado às vítimas. E para a sociedade civil, a necessidade de um estudo nacional sobre o tema e o aumento da idade da vítima para efeitos de prescrição de crimes. Os testemunhos transcritos no documento comovem. Contudo, segundo a comissão, deve indicar caminhos de esperança. A comissão independente que hoje mesmo cessa as funções para as quais foi designada pela CEP e a quem de novo agradece com sincera gratidão e pede que todas as pessoas, católicas ou não, desejem e possam prosseguir este trabalho que apenas deitou à terra pequenas sementes que, obviamente, esperamos, germinem. A comissão deixa uma mensagem de esperança para o seu futuro e de fé na sua coragem e capacidade de prosseguir.